Música Ah, boa. Já vem. Vem com a informação. Ah, informação. Mário e Francis contra Renan e Morandi. Calma aí. Renan e Morandi? É. Morandi é o do Bracinho. Sim, sim, sim. Meu, ele é dono aqui da quadra? Qual é que é? Não, ele é meu sócio. Sócio no quê? No circuito? Sócio. É só pra deixar mais burgotizado. Lógico, não. Tem que ser. Eu sou o CEO e... Eu sou eu. Cottiereiro. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Calma, calma, vai dar tudo certo. Tira esse boleiro. Aí o Henrique quebrou pra sua bicha. É, eu acho. O moleque vai ser Henrique. Marga, minha cunhada. Fala, deixa ele falar. Fala, fala. Alô. Fala, Marga, minha cunhada. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. O negócio é aqui dentro de quadro, velho. Pingo no Mario A. 1 a 1, tudo igual. Margo, Margo, Margo. Margo, Margo, Margo. Margo, Margo, Margo. Margo, Margo. Margo, Margo. É, por favor, Margo. Eu tô comundo o meu jueg... Cunhade! Foi demais겠어요. É! Carme Favor! O trisal, ai eu 국 Stevens? Quem pensa garoto... Fica na defesa do Francis O pingo do Valente fica na rede Passa na frente 2x1 no início de partida Francis e Mário Ela vai estar aí amanhã? Amanhã sim Ela vai estar fotografando aqui É, não sei se ela vai estar meio cansada Fica foda até que isso Ataque de energia de Mário Longe da rede que só passou Inspirou a bola do Valente Terceiro pouco, 3x1 Bom saque do Mário O Valente devolveu de primeira Francis no ataque Vai, vai golar lá no fundo Quarto ponto, 4x1 Meu, eu achei que eu entendi que eles jogaram aqui no PH Eles jogaram bem Eles marcaram bem Quarto, todos foram Saque no fundo do Mário Simba, morante A bola para cima Está longe da rede Passa Em cima do Francis Levantada do Mário E o ataque do Francis na paralela De cima do Mário Temos que ele ficar jogando Em cima do Mário Vem com o Mário A bola para cima do Mário Esse cara não era por isso que jogou Ele jogou o circuito lá E aí que aí que foi bom Que derrara O que derrara O que derrara o que derrara o Rafa Tá com o Morante no fundo, defesa do Francis, Francis, tá brigado Renan, gol a levantar no burro, Morante vai colocar nas costas, segundo ponto, dá um tapa do Morante para o Matheus, não, é para entrar no jogo, segundo ponto, três pontos a diferença. O Mário veio, tava ligado ao Morante, peitão do canal lá em cima, ataque do Morante não veio com tudo, tava ligado, o Mário, o ataque do Mário bate na fita, não passa, terceiro ponto, ele assim. Encoçando no placar, entrando no jogo, início de partida. Pingo do Mário, boa defesa do Renan, recuperou o Mário, pingo de novo, a melhor variação é a repetição. Dois pingo do Mário, o segundo caiu, sexto ponto, seis a três. Ataque forte do Morante na paralela, deu defesa do Francis. Passou a levantada do Renan, e agora o Francis também, passa de graça, Renan, fundamento do peito, tá bonito. Levantada do Mário para o Francis, ele tá na diagonal. Sétimo ponto, sete e três. Está aqui, né? Em cima do Morante, tentou a diagonal curta, ficou na rede, oitavo ponto, oito e três. Okay, o Renan parece que não tá bem, né? Parece que não tá bem de vez. Tá bem de vez. Levantada do Ganan, pingo do Morante, pingo para trás, não passou da rede. 9.93 ia cair o ataque no lugar certo tempo técnico agora pedindo pela dupla Morante e Renan estão atacando no lugar certo mas está ficando na rede o ataque viemos hoje de manhã bora meu, bora é teu, ninguém vai tirar o segundo lugar de ti é uma resenha se for campeão volta triste se ganha, se ganha inconstante Francis, quantas finais já de circuito de campeonatos reconhecidos pela FIFA teve comigo, hein acho que mais, acho que mais campeão, 4 segundos e 3 campeões na bala está aqui do Morante em cima do Mário deu defesa casa levantada do Francis, não foi boa Mário tentou passar Francis reclamou que o uniforme do Mário está ofuscando um pouco, ele não consegue levantar mas está bonito, bonito todo combinandinho, é diferente, né cara o brilho é diferente ele dá shark aí deu defesa, está aqui no fundo Francis e Mário nela passou o Francis, passou de primeira bola do Renan Mário levanta, com o brilho de fundamento está aqui no Bans defesa do garra ataca do Morante não pegou é o décimo ponto 10 a 4 bom ataque do Mário em cima do Morante na cabeça voltando ao jogo décimo primeiro ponto 11 a 4 circuito serrano de futebol em categoria livre e a gente acompanhando o nosso Dona Fita quem não segue por favor, está com o celularzinho na mão segue o Na Fita TV tem uma série de conteúdos aí de futebol e a gente dando ênfase para o futebol e gaúcho com muito bom humor e com muito futebol acompanhando os principais campeonatos aqui do Sul e do Brasil falando nisso estaremos em agosto no TAF em Cuiabá vocês vão? agora o Pingo do Veran de meio caído fazendo o quinto ponto pisou ponto está me sinalizando uma possível participação no TAF em Cuiabá o papão é isso? já está certo? quase quase certo falta o quê? falta apagar a passagem o convite a estadia o avião mas cara tem que ir tem que ir então tem um caminho para representar o Estado nas principais competições nacionais tem que estar jogando esses eventos já fizeram o punido lá no Mikasa quase ganharam o ovelha mais ou menos acaba em 18 esse é o problema se acabasse em 3 ataque no fundo deu a diferença ele tentou balançar ele pegou ali o retorno voltando para Porto Alegre com a cabeça fez o giro massicou na rede no ataque do Mário 6 a 14 ainda uma diferença confortável a Daniela ali fez o giro ataque do Morante o saco do Morante caravete Daniela está liberado lá Caipirinha faz um estrago no bar lá tá? fica tipo eu venho zoa de novo saco em cima do Morante esse peito me servia botou em jogo olha o Mário picou para trás deu defesa do Renan porrada na paralela sétimo ponto bom ataque do Renan saque do Renan aberto em cima do Francis ele é bravo ele bota para baixo o décimo sexto ponto encaminhando para uma vitória a dupla Mário e Francis saque em cima do Morante levanta o Renan Morante ataque no fundo deu defesa do Mário vim gol Mário o Renan estava ligado que defesa do Renan de novo Mário de segunda agora quem defendeu foi o Morante levanta o Renan Morante no fundo estava lá o Francis Francis para o ataque balança e pinga faz o décimo sétimo ponto 17 a 7 são 16 duplas na categoria livre do circuito do circuito encerrando conseguiu salvar a bola transa passou de graça vai trabalhar levantou o Morante de segunda Morante toca na fita oitavo ponto 8 e 17 mais é tem que salvar mais 9 match points pelo meu cálculo de padaria saque em cima do Mário Mário pegou clavícula essa bola ataque do Mário porrada no meio defesa do Renan no fundo que bola do Renan longe da rede conseguiu balançar e botar o lobby com força nas costas do Francis 9 e 17 saque sem peso em cima do Mário levanta o Francis Mário porrada no meio defesa do Morante passou de segunda a bola do Renan levanta o Mário para o Francis domingo levanta embaixo dela levanta o Morante agora a canoinha que deu foi o Renan tentou achar as costas do Mário estava ligado na defesa passou de graça no fundo levanta o Renan Morante não conseguiu tirar da rede fica o ataque na rede o ataque do Morante fim de jogo 18 a 9 vitória de Mário e Francis primeiro jogo de cada de cada dupla aqui na categoria livre do circuito cerrando o a a e e e e a e e Obrigado.